Olá, gente boa! Estamos começando mais um vídeo de Farms com o Leitor 22, na série Fazenda Fazenda, a roça que eu quero, 16 horas e 39 minutos, episódio número 58, começando esse e neste momento. Aí, ó, cortei toda a grama já aqui, bem retinho, tudo retinho pra depois ficar fácil de juntar, né? É, e o clima está se esfriando. Notícias, notícias nos dizem que mês que vem vai ser de aparecer pinguim. Aí, ó, voando por aí, pinguim voando. Vai dar menos 6 grau e a grama não aguenta. Então tem que ser rápido, ainda tem que cortar a grama do campo 69, do campo 47, do campo 56. Isso, já estou decorando os números, quase decorando, quase, né? Sai daqui vocês! Essa floresta, eles vêm aqui achando que é floresta, esses bambi, é os bambi. Duas, três árvores que eu plantei aqui já tomaram conta, já é o... Acho que daqui a pouco aparece o leão também, o rei da selva, pra governar o meu mato aqui. Mas é isso aí, estamos aqui na fábrica, já começou a aparecer falice de farinha aqui de novo. E agora eu estava pensando o seguinte. Nós não precisamos esperar aparecer sacos de farinha aqui. Até estava lendo os comentários ali, antes alguém me falou isso, agora já não achei mais o comentário aqui. Pra nós colocarmos as configurações da fábrica de farinha para distribuir. Nós vamos mudar então as configurações aqui da fábrica. Deixa eu vir aqui dentro da fábrica, ó. Nós clicamos em farinha e clicamos em mudar modo de saída. Vocês podem ver que está armazenando. Nós não precisamos mais armazenar, podemos mudar agora para... Não, vendendo não. Distribuindo. O que é distribuindo? Distribuindo é os meus capangas, os carinhas que estão trabalhando aí na fábrica. Eles já levam essa farinha direto pra minha outra fábrica, que é a panificadora. Fábrica de pão. Então eles vão distribuir aqui, ó. Já clica aqui em distribuindo. Aí não vai mais aparecer paletes. Eu acho que eles não cobram nada pra fazer isso. Se eu souber que eles cobram, aí... Aí não, né? Aí eu vou ter que voltar ao normal. Vamos ter que pegar os paletes de farinha e levar lá na fábrica, na panificadora. Mas acho que não cobram não. E se não cobram, então, pra quê, né? Deixa que eles levam, deixa que eles levam a farinha lá. E o único serviço que eu vou ter, então, vai ser pegar os paletes de pão. E aí sim eu levo pra outros lugares pra vender o pão. E pra nós agilizar o serviço, cara. Eu acho que eu vou gastar o meu dinheiro. Ó, tô com mais de 100 mil agora. Agora é o que eu tava falando em economizar. Agora eu vou falar em gastar. Eu me sinto na... Eu me sinto no dever de, com esse dinheiro, ser um cara que gera empregos. Por isso eu vou gerar um emprego aqui. Vou contratar um trabalhador aqui. E enquanto o trabalhador vai cortando a grama aqui. Que eu já fiz as bordas pra ele não se matar aí dentro da sanga, né? Vou morrer afogado dentro da... É capaz... É capaz dele morrer afogado aí dentro da sanga. De esgoto ainda, por cima. Vai cair aqui e vai morrer afogado. Não é de duvidar, né? Que um cara desse se joga aqui dentro e morre afogado aí, né? Não moia nem as botinas direito. Então eu fiz as beiradas do campo para não ter este risco. Vou contratar, então, o trabalhador. Enquanto ele vai trabalhando aqui, eu vou já ajuntando, fazendo fardos com a grama lá do outro campo. Aí, ó. Serviços... Dois serviços ao mesmo tempo. Por que que eu tenho que apurar? Porque já tá quase anoitecendo. E a hora que anoitecer, cara... Noite... De noite eu só me perco. É uma loucura trabalhar de noite. É uma preguiça trabalhar de noite. Não falei nada. Olha lá o trem passando. Olha só. Vamos nos distrair com o trem passando. Vamos contratar um trabalhador. Então já acendeu todas as luzes aqui, ó. E já vai virar a volta já. Quer ver? Ah, bom. Ainda que vi que foi até na beirada. Aí, ó. Assistente F está bloqueado já por objetos já. Que bom. Ele tinha desligado, né? Para não cortar meu pé. Vamos ver se ele vai virar a volta certo lá. Vamos ver o que que ele tá fazendo. Vai ou não vai? Vai, ó lá. Tá certinho. Aí, aí, aí. Deu certo. Trabalhador contratado. Espero que trabalhe direito. Enquanto isso, vamos pegar o trator de fenda. Tirar ele daqui da beirada da estrada, cara. Tava aqui. Fiquei parado pensando como é que eu ia fazer com essa fábrica aí. Fazendo uns cálculos mal calculados. Passou 10 carros. De 10 carros que passaram nessa estrada, 5 eram metade. Não. De cada 10 carros que passaram aqui, 6 eram vã preta. O mesmo. Pensa num detetive bom, cara. Eu nem tô desconfiado de nada, sabe? Eu nunca desconfiei dessa vã preta. Passou 6 vezes aqui. Daqui a pouco lá vem ele de volta. Achei que já era. Não é ser branco. Vambora, então. O trator de fenda não tá aguentando puxar o negócio aqui. Mas daí? Daí adianta, né? Deixa eu desligar esse negócio. B. Vai. B para baixar. B para ligar. E trator de fenda. De jeito não tem jeito. Já tá anoitecendo já. Eu sei que são 16 horas e 44 minutos. Mas já é praticamente inverno, né? Inverno anoitece cedo aqui pra caramba. O sol não perde a oportunidade de ir embora cedo. Agilizar nosso serviço aqui, ó. Mas olha. Era pra agilizar o serviço e tá esmorecendo o serviço. Tá debilitando. Olha. Não sai do lugar. Tô acelerando tudo, cara. Chega a tá entortando. Desliga. Apagou o trator aqui. Vai. Eu acho que já sei o que eu vou fazer. Pegar o trator do vizinho. E ó. Ó a vã preta passando aí, ó. Vamos ver se o outro tá trabalhando certo. É. Tá. Não posso xingar, mas também não posso elogiar. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar um contrato agora. Agora o motivo do contrato não é dinheiro. Agora o motivo do contrato é conseguir um trator emprestado. Ai, que eu tô pegando o contrato na loja. É conseguir um trator. Olha só. Esse daqui, por exemplo. Colhendo. Colher o quê? Colher grãos de soja. Já vamos conseguir grãos de soja colhendo. E ainda vou conseguir um trator emprestado aqui. Que esse trator eu posso usar pra... Não posso usar, né, vizinha? Pela cara dela. Não posso. Tchacar, meu vizinho. Não vou usar teu trator. Tá bom? Emprestar os itens. Vamos lá. Eu vou usar sim. Vou pegar o trator da vizinha. Vou pegar as carretas dela também. Engata. Vou levar essas carretas lá perto do campo. Depois eu vou fazer a missão também. Pra eu não ser um cara tão mal agradecido. Engata uma carreta na outra. Aí. Vambora. Agora eu consegui, então. Esse daqui é um trator Fendt 939 Vare. Esse daqui eu acho que vai puxar a minha enfardadeira. Vamos pegar o trator emprestado da vizinha aqui. Aí, ó. Poxa. Tu viu essa loja aí apagando as luzes na hora que eu tava chegando perto? Parece que eu sou ladrão. Tá me achando com cara de ladrão, seus chaguara? E agora nós estacionamos essas carretas aqui, ó. Vou deixar aqui mesmo. Acho que ninguém vai roubar, né? Vamos desengatar, então, as carretas aqui. E vou ir com o trator lá na sede da fazenda. Para pegar, para tentar pegar a enfardadeira. Para enfardar os meus capins. Vamos chegando. Aí, ó. Na sede da fazenda. 16 horas e 47 minutos. Vamos pegar a enfardadeira. Ó, o trator de fenda, ó. Dois trator de fenda aqui agora. Fendão e fendinha. Fendinha não aguentou. E se ofendeu, já foi mexido no motor dele. Já não aguenta mais muita força. Vamos ler a letra B para baixar. B para ligar, ó. Aí, aí, ó. 17 quilômetros por hora. Deu certo nessa ideia aqui, ó. Serviços que seguem na série Fazenda Fazenda. Agora, sim. Precisamos de agilidade. Será que eu tenho que acender as luzes já? Tá louco? Fazer igual o trabalhador. Ligar tanto o farol que vai chegar a fazer o sol passar vergonha. Para ver o sol perdendo o seu brilho. Enquanto isso, vamos dando os comentários aqui. Comentários, comentários das pessoas que comentaram nos últimos vídeos de Farm Spolator 22. Aí, meu abraço a todos vocês que estão assistindo de todos os lugares do Brasil. De todos os lugares do América, do Sul. Muita gente aí do Paraguai também assistindo, do Uruguai. E lá da Europa também. Da Europa, da Europa tem de Portugal bastante gente. Meu abraço a todos. Aí. Aí, vamos vendo aqui, ó. Não sei se mais alguém comentou. Mas cuidado para não cortar a grama de fora do campo. Porque reduz a pontuação ambiental de nitrogênio. PH ainda não confirmei. É o Rafael de Almeida falando aqui. Oxi. Quer dizer que se eu cortar a grama que está fora do campo. Por exemplo, a grama que estava aqui. Eu perco pontuação ambiental? Mais alguém confirma isso? Hein? Venho aqui agora. Confirmar. Não, mentira. Não vou pegar motosserra. Só falem nos comentários. Se para mais alguém está acontecendo isso. Você corta a grama de fora do campo. E diminui a pontuação ambiental. Inclusive, eu não cortei, né? Eu nem fiz isso. Eu nunca fiz isso. Cortou até o asfalto. Não está querendo falar que não fez. Vamos dar uma olhada na pontuação ambiental. Vamos ver então como é que está aqui. Qual que é do nitrogênio? Nitrogênio é primeiro. Vamos ver se é o primeiro. É, por enquanto não vi diferença. Não diminuiu. Senhor Rafael. Leu diminuiu aqui para ver. Pode ser que tenha diminuído, mas bem pouquinho. É, 29.9. É pouco. Se foi, se foi. Se já diminuiu. É pouco. A não ser que vai diminuir depois. Na hora que for vender essa grama aí cortada de fora do campo, né? Talvez a grama de fora do campo tenha alguns elementos químicos a menos do que aquela ali, né? Aquela ali está mais envenenada. A de fora do campo eu não joguei. Às vezes eles acham aquilo ali lá e daí fala que a pontuação ambiental diminui. Então, não sei. Aí nós veremos a hora que nós vendermos isso daí. Talvez. Não sei. Pode eu nem perceber também, né? Vamos lá. Mais comentários. Mais comentários aqui. Quem sofre de toque morre assistindo essa série. O Vinícius que está comentando. É verdade, Vinícius. Verdade. O Datafoia fez a pesquisa já. Manda salve para Montreux, Suíça. É o Daniel Matheus. Aí é salve, Suíça. Muito cuidado com a van preta na chuva. Pode acabar num sequestro relâmpago. É o Guilherme Ribeiro que está comentando. Cara, está perigoso esse cara da van preta aí. Eu acho que eu vou ter que contratar um detetive para seguir o cara da van preta. Aí se o cara da van preta é um detetive, vai ser um detetive seguindo outro detetive. Eu sempre quis fazer isso, cara. Eu sempre quis. Eu tive a ideia já dele. Contratar dois detetives e colocar um para seguir o outro. Para ver o que eles descobrem. Será que já terminou o outro trator lá? Já terminou, cara. Já terminou. Vamos mandar ele lá para o campo 47 também que precisa ser cortada a grama de lava. Vamos passar por baixo da linha do trem aqui. Isso. Dobrar. Tem que dobrar. Faça ligeiro. Isso. Aí. Estamos por baixo da linha do trem. Vamos para o campo 47. Lá também tem grama. Não. Lá é. Caramba. Eu ia mandar cortar aquilo lá. É trigo que nós temos lá. Eu tinha esquecido. Barbaridade. Quase que eu mandei cortar tudo o trigo lá. Já fiz o estrago lá. É trigo. Exemplo 47, 56 é trigo. Então não preciso mais de trabalhador. Não preciso mais de cortador de grama. Então vamos voltar para a sede da fazenda. Aí ó. Puxa vida. Agora podia contratar um trabalhador para ficar enfardando. Mas eu acho que não tem, né? Os trabalhadores não enfardam. Eu deixava o trabalhador enfardando e o outro ia lá plastificando os fardos. Vamos largar esse cortador de grama aqui. Então larga este da frente. Larga este de trás também. Desengata. Depois eu ligo para o seu Clever vir buscar esses implementos aí. Eu acho que não vamos precisar não. Agora vamos colocar o trator, o Toits, para enfardar. Vamos devolver o trator da missão para a missão. Não adiantou nada, cara. Eu vim com esse trator. É ideal para fazer alguns fardos só. Esse trator vai lá para fazer a missão. O Toits vai enfardando. Já é quase noite. Já quase não se enxerga nada aqui. Os grilos já estão se aquecendo. Já vai para começar a cantoria daqui a pouco. E a coletadeira vai para fazer a missão. É lá no campo 10 que nós temos que ir. Eu acho que eu vou por aqui mesmo. Ixi. Quero ver nós chegar lá com essa barra de corte desse tamanho aqui. O cara deu um carrinho lá para transportar a barra de corte. Ó. Mas já não vai passar aqui na rodovia duplicada. Imagina a hora que chegar naquelas pontezinhas lá. Ó. Olha só o tamanho disso, cara. Agora nós vamos ter que atravessar umas pontes ali. Até chegar no campo número 10. Ó. Que ira, rapaz. Não vai dar certo esse negócio aí. Carma. Vai dar certo sim. Pensamento positivo. Aí ó, cara. Aqui vai passar sim. Os negócios dessa ponta é baixinha. Achei que era mais apertado aqui. Não, não. Foi de boa. Acho que era aqui o lugar mais difícil de passar. Eu posso passar por aqui por dentro do comerciante de animais ali. Que daí já faz uma desviada das cercas. E vamos chegando então no campo número 10. E aqui o campo 10. Ó. É aqui mesmo. Eu não sei porque que o cara entrega essas coletadeiras lá na loja para a gente. Se o cara é dono do campo número 10, ele mora aqui nessa parte do mapa. Ele devia entregar essa coletadeira aqui, ó. Podia entregar essa coletadeira na frente do galpão aqui. Podia entregar também o trator, as carretas. Aqui, ó. Aqui seria um local bom. Aparecia aqui. Por que que ele tem que entregar lá na loja? Se a coletadeira é dele. É do vizinho. Não é do seu Clever. Vai entendendo o cara desse, né? Vamos lá. Letra X para desdobrar. Aí está dobrada. Dobrada igual roupa. Letra B para ligar. Não liga porque está dobrada ainda. Letra B. 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 Agora ligou. Grãos de soja que nós temos que colher aqui. Então começa a colheita no campo número 10. Aí. Vamos colher essa soja aqui. Agora é só para atrasar o serviço. Era para ter agilidade. Eu peguei essa missão para agilizar o serviço. E agora está sendo um atraso. Não. Eu vou contratar um trabalhador. Vai contratar um trabalhador para trabalhar de trabalhador. Eu contrato um funcionário. Eu sou funcionário, mas eu contrato outro funcionário para trabalhar no meu lugar. E já está indo tudo torto aqui. Vai deixar uma beirada para trás. Depois eu vou ter que vir corrigir isso aqui. Vamos enfardar logo essa grama. Porque está tarde já. Acelera, trator velho. Continuando aqui. Tarde da noite já. 17 horas e 25 minutos. O trabalhador terminou a colheita aqui no campo número 10. Terminou entre aspas. Ficou uma beirada lá para trás. Agora eu vou ter que corrigir aquilo lá. E eu também já terminei de enfardar a grama lá do campo 69 e do campo criado mudo. Então agora já não falta mais nada. Aqui. Calma aí. Calma. Quase nem se enxerga nada aqui. De noite é uma tristeza você enxergar alguma coisa. Letra B para ligar. Aí. Cole, cole tudo o que o trabalhador deixou para trás. Mas eu acho que eu vou deixar para embalar aqueles fardos. Para colocar plástico naqueles fardos. Amanhã. Que vai ser dia já. Amanhã vai ser dia né. Melhor. Melhor. Eu acho que a grama não vai apodrecer mais agora. Agora já foi a parte principal que era colher a grama. Cortar a grama. Já foi feita. Então. Não tem mais perigo de eu perder eu acho. Vamos terminando a colheita aqui então. 78% da ceifa. As carretas já estão quase cheias ali ó. Dá para enxergar alguma coisa ainda? Ainda dá para enxergar. O trator está parado ali no canto. Então está esperando. Ainda falta um pedaço aqui ainda. Mas pelo menos eu vou ganhar um dinheiro aí. Pelo menos uns 6 mil. Vamos ganhar. Terminei a colheita. Agora sim. Vamos desligar a barra de corte. Vamos procurar o trator no meio dessa madrugada ao contrário aqui. Nesta noite durante o dia. Vamos chegar aqui. Jogar dentro da carreta. E vai encher. Vai encher. E a ceifa não vai esvaziar. Aí ó. Olha a sorte ao contrário. Acabou bem no fim. Mas vamos lá. Vamos levar essa soja lá para o Johnson's Farmers Market. Deixa eu ver se é lá mesmo que eu preciso levar. Johnson's Farmers Market. É aqui pertinho. É logo ali. Aqui do lado. Olha lá. Está com as luzes acesas já. Parece um... Você vê no meio do escuro assim. Três olhos te olhando. O que que tem que fazer? É as luzes da casa acesas lá. Dá até medo. Vamos chegando aqui então. Letra I para descarregar. Aí ó. Está entregue a colheita. Vizinha. Senhora Sheila. 51% transportado. Então agora vai mais uma carretinha. G. E descarrega mais uma carga de soja. Ixi. 90%. Achei que as duas carretas fossem do mesmo tamanho. Aí já ia dar 100% ali de transportado. Mas pelo jeito a carreta de trás é menor. Então vou ter que buscar mais um pouco lá na ceifa e trazer de novo. Volta para a ceifa. Pega o resto da soja. Leva para o Johnson's Farmers Market. Letra I. Agora vou ficar cuidando aqui. Que a hora que der 100% ali eu pressiono I de volta. Para guardar o resto da soja para mim. Vai, 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 vai. Foi. Opa. Campo contrato do campo 10 concluído. Aí fiquei com 4.649 litros de soja ainda dentro da carreta. Esse é meu. Isso se o preço da soja não estiver bom, né? Senão já vou vender agora. Não, o preço está... 847. Não. Não compensa vender agora. Leva para o silo do trem. Olha, olha só isso, cara. Chega no silo do trem. Descarrega. Letra I. E desta forma a missão está concluída. Está tudo terminado. Posso ligar para o vizinho. Vim pegar o trator. Ele vai pegar as coletadeiras também. Vamos clicar em obteve. Obteve. Aí ganhei 6.729. Estou com 109.878.000 dólares. E agora vamos pegar o Toitz. Já terminei de juntar toda a grama aí do campo. Está tudo enfardado. Você vira onde você vira a luz e enxerga os fardos ali. No escuro. Um filme de terror em busca do fardo amaldiçoado. Olha lá. Olha. Olha, apareceu. Vamos embora para a sede. Vamos descarregar esses fardos aqui. Letra I. Mais três fardos aí. Pronto. Estaciona a enfardadeira. E está feito o careto. Terminamos mais um dia no lucro. Aí, ó. Depois de vários meses tendo só prejuízos. Mês de outubro e mês de novembro consegui ficar no lucro. Eu acho que não tem mais nada o que fazer hoje, né? Hoje já era. Olha que paisagem bonita para nós finalizar o dia aqui. Finalizando o outono. Agora que venha o inverno, então. E os serviços não param aqui na série Fazenda Fazenda. Dormindo, roncando e sonhando. E para começar bem o mês de dezembro. Mês do início do inverno. Já amanheceu o dia. Solão limpo. Céu azul. Sem o pingo de nuvem no céu. Muito bom. Muito bem produzido. Só o problema é as temperaturas que já estão baixas. Está a sete graus atualmente. Não tão baixa. Sim, vai baixar mais. E eu acabei descobrindo que eu não devolvi. Não chamei os capangos do seu cléber para vir buscar o negócio aqui. Então vamos pegar e vamos levá-la na loja. Aproveitar a viagem já que eu vou lá buscar um embalador de fardos. Um plastificador de fardos para juntar estes fardos aí que estão verdes. E transformá-los em silagem. Tem que plastificar eles e encapar para eles poderem fermentar e virar silagem. A silagem que é o que tem preço bom. E agora está com preço bom também. Outra coisa que nós temos que fazer hoje é vender a silagem. Olha só. O preço bom no último ano foi de R$192. Eu vou bater o trator. Vira direito. Vai para a estrada. Opa. Sumiu uma placa aqui. Sempre. Preço bom no último ano R$192. E agora está R$196 lá no comerciante de animais. Então vamos levar silagem para lá e vamos vender e vamos ganhar muito dinheiro. Que agora sim eu vou ficar ainda mais rico. Né, seu cléber? Vem aqui pegar teus equipamentos. Vem aqui. Olha só a letra aqui. Desengata. Joga esse aí. Aí, ó. Nem sei se você vai querer pegar aí. Letra aqui. Desengata esse também. Ah, caramba. Ele vai querer pegar um só. Vai. Devolve esse daqui. Aquele outro ficou fora de rota aqui. O seu cléber não quer... Não está enxergando, né, seu cléber? Está precisando comprar um óculos novo, seu cléber. Ai, é só para dar uma empuradinha. Olha o que acontece. Ah, que coisa! A sorte que ele não está enxergando. Ainda não está enxergando. Senão ele ia me xingar. Aí, agora já está enxergando. Vamos retornar, então. Devolve esse daqui também. E agora corre para cá, seu cléber, que agora vou alugar um embalador de fardos. Embalador de fardos que pode ser esse daqui. Não. Esse aqui é só para fardos redondos. Vai ser esse segundo aqui. 54 mil dólares para comprar, mas eu vou arrendar por 2.754. Está na mão o dinheiro, seu cléber. Vamos embora, então. Engato, implemento. E se bora para o campo. E se bora para o campo, plastificar... Olha só o tanto de fardos que deu aí, cara. Nossa! Vamos ficar rico muito logo, muito em breve. E esses são os serviços que seguem na série Fazenda Fazenda. Vamos pegando os fardos agora em plastificando. Depois nós temos que juntar e levar para a sede da fazenda. E depois nós vamos vender os fardos que já estão prontos. Esses aqui, né? Esses ali, ó. Aqui. Agora vai dar trabalho, porque no próximo vídeo nós vamos ter que tentar tirar alguns que estão no limbo. Estão do outro lado da parede. De que os fardos que a vizinha roubou de mim, eu vou tentar roubar dela de volta. Não sei se vai dar certo. Mas nós vamos tentar ganhar muito dinheiro. Depois nós vamos investir, comprar muita coisa legal aqui para essa fazenda. E ficar cada vez mais milionários. Ainda temos as árvores também. Vamos ver qual está o preço das árvores. O preço das árvores também está bom. Quase bom. Vou ficar de olho também. E é isso aí. Por hoje é só. Com qualquer dúvida sua, estão em reclamação. Deixa nos comentários. Gostou? Clique, gostei. Inscreva-se. Até o próximo vídeo do The Farms. O Leitor 22 da série Fazer a Fazer. Abraços. Você que está assistindo enquanto está penteando o cabelo. Você que está assistindo enquanto está lavando a calçada. Ou você que está assistindo enquanto está pendurado em uma cerca de arame farpado pela cueca. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Tchau.